O governo de Mato Grosso voltou a ser destaque no ranking de competitividade dos estados. Neste ano, o estado alcançou o quinto lugar, subindo duas posições em relação ao ranking de 2021. O principal destaque foi no quesito solidez fiscal, no qual ficou em primeiro lugar. O pilar é considerado a condição fundamental para o crescimento sustentável, com impacto direto na credibilidade fiscal e financeira dos estados. Em 2019, Mato Grosso ocupava a 24ª posição no ranking. Para a classificação, são observados 86 indicadores, distribuídos em 10 pilares temáticos, sendo eles segurança pública, sustentabilidade social, infraestrutura, educação, solidez fiscal, eficiência da máquina pública, capital humano, inovação potencial de mercado e sustentabilidade ambiental. Mato Grosso apresentou avanço em seis deles. Outro destaque apontado pelo ranking de competitividade foram as melhorias, realizadas em infraestrutura e logística, que renderam avanço de cinco posições em relação ao ranking de 2021. Neste ano, Mato Grosso ocupa a 3ª posição geral, enquanto no ano passado ocupava o 8º lugar. Os avanços também foram registrados nos pilares de educação, segurança pública, sustentabilidade ambiental e capital humano. Mato Grosso recebeu o prêmio Excelência e Competitividade 2022 na categoria Destaque e Crescimento. Michele Figueiredo para o coletivo em 90 segundos.